Muito bom dia, 9 horas mais 35 minutos, hoje sexta-feira 30 de agosto. A partir de agora, ao longo da programação regional da TV Brasil, eu trago notícias de Rio Claro e região. A polícia militar de Piracicaba apreendeu na noite de ontem um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento na morte de um assistente social da cidade. O jovem foi encontrado em uma chácara, no bairro Nova Suíça, na casa dos tios. No momento da abordagem, ele chegou a fazer uma criança de 5 anos como escudo, para não ser apreendido. Uma denúncia anônima informou a polícia sobre o local onde ele estava. Outros dois suspeitos continuam foragidos. Olha, e a identificação deste adolescente já apreendido e dos outros dois suspeitos de envolvimento no crime da assistente social Maria Antônia Baldecin, de 47 anos, só foi possível porque câmeras de segurança de residências vizinhas filmaram toda a ação. Poucos minutos antes do crime, as câmeras de segurança flagram três indivíduos trafegando pela rua Martins Everaldo Neto, onde fica a casa da vítima. Todos os acusados usam tocas e capuzes para dificultar a identificação. E um dos envolvidos aponta para a casa onde morava a assistente social, o que, para a polícia, mostra uma premeditação do crime. Logo depois, os três envolvidos estão parados no fim da rua. Um dos acusados, um adolescente, é visto passando a arma do crime para o rapaz de blusa listrada. O único maior de idade do grupo. O rapaz põe um revólver na calça e vai em direção à casa, enquanto o outro sai pela mesma rua. No momento da abordagem, é possível ver que o indivíduo armado conversa com a vítima e tenta obrigar que ela retorne para dentro da residência. Porém, a assistente social continua dando ré em seu veículo e passa por cima da bicicleta do criminoso. O assaltante a persegue e, postado do outro lado do carro, atira duas vezes contra Maria Antônia Sanches Baldecin. As imagens mostram ainda que os criminosos fogem carregando as bicicletas. Uma delas foi localizada pela polícia militar abandonada em um terreno baldio ao lado da casa. E logo mais em nossa programação tem ação imediata ao vivo. Destaque para a condenação do acusado de matar o colunista social e funcionário público de Rio Claro, Carlos Cúrcio. O crime aconteceu em outubro de 2011. E ontem, no julgamento, o réu foi considerado culpado pela maioria dos votos dos jurados. Tiago Pires Ferreira foi condenado a 10 anos de prisão após assassinar o colunista social Carlos Cúrcio. Na época, Tiago afirmou à polícia que, após um encontro casual, ele foi convidado a ir até o apartamento da vítima. Eles teriam usado entorpecentes e, em determinado momento, entraram em luta corporal. Tiago matou o colunista com golpes de faca. A reportagem completa e mais detalhes sobre este caso ao meio-dia. Esta edição do Direto fica por aqui. Eu volto com mais notícias de Rio Claro e região, logo após o Ação Imediata. Este é o Jornalismo da TV Claré, sempre perto de você. Jornalismo da TV Claré.